O tripé do nosso desenvolvimento. E, finalmente, as grandes, que até hoje também nunca se mexem, o próprio de Túlio Vargas faz uma reforma trabalhista, mas não mexe e não põe o dedinho na questão rural. As grandes fazendas, o grande artifúndio. Esse é o tripé da América Latina, esse é o tripé do Brasil que tem que ser enfrentado. Porque estruturalmente ele marginaliza, estruturalmente ele exclui. Agora, a gente também tem questões culturais. Por que que incide mais em mulher e menina? Porque 98% dos consumidores são do sexo masculino, independente de raça, independente de condição social. Por quê? O que faz com que o homem se senta no direito de usar uma mulher vulnerável ou uma criança? Eu tenho assim, eu gosto de fazer algumas brincadeiras até, e eu vou querer que vocês me ajudem. Quando a gente discuta a questão de gênero, o que será gênero? O que é gênero? Gênero, copo, substantivo, o que é que o substantivo é? Oi, português, ei, jornalismo, oi, eu tenho... Substantivo comum, singular, do gênero, masculino, né? Tampinha, tampinha do copo. É? Dá tampinha pra mim. Substantivo. Menina, tinha um amigo de língua inglesa que dizia o seguinte, ô Priscila, porque portão é homem e porta é mulher. Digo, cara, não sei, você tem que descobrir o latim lá, por que que nós temos isso, né? Mas, é isso, só que o gênero que eu tô falando pra vocês não é esse. O gênero que eu falo é uma construção sociológica que aparece na metade do século passado. Porque sexo é uma determinante biológica. Quando o papai fez amor com mamãe, né? Não riam porque foi todo mundo assim, ninguém viu da segunda do repolho, né? Quando o papai fez o sexo com mamãe e me gerou, né? Mamãe é sempre x, x, mulher é x, x. O masculino é x, y, né? Se o espermatozoide que chegou primeiro no óvulo de mamãe era um x, tchan, 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 né? Mulher, ovário, vagina, útero, mama desenvolvida. Barba vai aparecer depois que fica velha. Quando o hormônio começa a decair. Mas se o espermatozoide de meu papai era um Y, por favor, olha só o gatão, um menininho, lindinho de morrer, com gônadas, eu não vou botar a mão, tá? Gônadas, pênis, mamas não desenvolvidas, você vai desenvolver na veieira também, né? Véinho sempre fica com o peitinho, né? Barba, músculo, uma massa muscular maior que a mulher, a mulher é mais redondinha, mais gostosinha. Bom, a meia mais, estrutura muscular, certo? Isso é sexo feminino, sexo masculino. Não tem como sair, foi determinismo biológico. Agora, gênero, é o que a Simone de Vovó dizia, ninguém nasce mulher, a gente é feita mulher. Gênero, é o que a sociedade, a cultura, a educação, a religião fazem do ser masculino ou do ser feminino. Vocês querem um exemplo? Ditos populares, tá na... No inconsciente coletivo. Briga de marido e mulher. Mulher, a mulher dele, ela que se vire, ela que apanha, a mulher dela. Mulher de malandro, quanto mais apanha, mais gosta. Ali atrás de caminhão, então é de matar, né? Tinha que dizer assim, mulher e cachorro, quanto mais apanha, melhor gosta. E até as músicas da cachorra, né? Não é cachorro? Vocês querem ver um exemplo bem concreto, que eu tenho certeza que todo mundo já foi? Quem já foi num casamento aqui? Pode, por favor, levantar a mão. Ah, todo mundo já foi. Um casamento. Nada contra, casei assim, tenho filha que casou assim. Mas eu só queria fazer uma análise com vocês do rito. Porque através do rito tem uma maneira de pensar que a gente não se dá conta, muitas vezes. E é importante que a gente tenha consciência. Por exemplo, aqui tem uma loira linda de morrer. Quer ver se eu vou te subir aqui no palco? Ah, ah, loirinha. Ah, só porque é loira, vê? É linda de morrer. Não vai você que tá sentada no chão. Vamos embora. Rápido, rápido. Tem um jogo de futebol. Vamos embora, menina. Uma menina linda de morrer, dezoito aninhos, né? Pelo menos ela diz que tem. Dezoito aninhos, vai casar. Ela está com que roupa? Que cor? Por quê? Ah? É a tradição. É a tradição, mas o que é a tradição? Prova. O que ela quer? Que é a mulher de branco e casa virgem. Ah, legal. A mulher de branco e casa virgem. Mesmo que não case, mas... Imaginou se ela aparecia na igreja de roxo? Putz, grila. Aquilha de fulano já deu pro mundo. Aí tem. Por favor, você ir rápido. Vem rápido. Vamos aqui. Tem aqui um senhor muito respeitoso. Tem aqui um senhor muito respeitoso. Cãs brancas, maravilhoso. Ele é um pastor, ele é um padre, ele é um juiz, ele é sei lá o quê. Mas ele vai realizar o casamento. Aí nós temos... Coitado de ele, não pode. Um pai, um pai. Rápido, carequinha. Vambora. Vem, vamos. Você não sabe que é dos carecas que elas gostam mais. E você é o noivo. Vem. Rápido. Eu sou a mãe da noiva. Me recuso a chorar porque senão eu estrago a minha maquiagem. Não é? Aqui está o pastor, o padre, o juiz, a autoridade. Aqui dá cinco, a trinta, rapaz. Aqui está o novio. Lindo de morrer. O noivo está de que cor, hein? Hã? Quanto mais preto for, melhor é. O cara é sabido. Hã? E aqui nós temos um papai que entra na igreja dizendo assim, graças a Deus. Hã? Essa eu descontei. Hã? Essa promissória eu descontei. Um, dois, três, música. La, 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 la